E aí galera, cabeleira falando, tô aqui com mais um vídeo do Guild Wars 2 pra vocês, sempre lembrando que isso aqui ainda é o beta, o jogo deve lançar somente no segundo semestre, mais pro final do ano, então, leve isso em consideração com tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá certo? Só um comentário rápido, esse fim de semana, dia 8 de junho, a ArenaNet, que é a desenvolvedora do Guild Wars 2, vai abrir um novo beta, então se você realmente tá interessado pelo jogo, quer já fazer a pré-compra e já começar a testar, pode ir direto no site deles, faz o pré-order, compra certinho, já registra tua conta, baixa o jogo, que no dia 8 vai tá aberto pra quem quiser jogar, só lembrando, você tem que comprar o jogo pra ter participação no beta, quem não compra o jogo não pode ainda participar dos betas. Hoje eu quero falar sobre um aspecto do jogo que eu achei muito interessante, que é o mundo contra mundo, em inglês chama World vs World, é um sistema onde os servidores batalham entre si, são sempre 3 servidores lutando entre si, e é um sistema onde você entra em um outro mapa, é um mapa específico de PvP, onde tem pontos de conquista, pontuações pra quem tem mais bases dominadas e assim por diante. Então vamos lá, tô aqui nesse sistema de portais, lembrando que esses portais você encontra naquele mapa Heart of the Mist, que eu mostrei no vídeo passado, cada portal desse vai te levar pra um mundo diferente, os mundos são divididos por 3 cores, que é o verde, o vermelho e o azul, green, red, blue. E tem mais um quarto mapa, um quarto portal, que chama Eternal Battlegrounds, que é meio que um mapa central, fica no meio do mapa das 3 bases, né, vermelho, verde e azul. Então você pode escolher, através desses portais, aonde você quer ir, em qual mapa que você vai querer fazer o seu PvP. Eu aqui, nesse vídeo especial, eu tava participando do time azul, tá, eu era do servidor chamado Fort Aspenwood, já vou mostrar isso pra vocês daqui a pouco. Então eu fui, escolhi aqui, entrar no mapa do time verde e ver como é que tava rolando o quebra-pau lá no mapa do time verde. Então só reforçando, são 4 mapas, cada time tem o seu mapa principal, e tem um mapa central chamado Eternal Battlegrounds, onde é disputado por todos os times. Então tô aqui, no mapa do time verde, é aqui que você sempre vai spawnar, você também vai ter os teus portais pra se deslocar pra outro mundo se quiser. Então tem o Eternal Battlegrounds, o red e o blue aqui, você pode escolher pra onde você quer ir, a partir também do mundo que você tá. Basicamente, a função de cada mapa é conquistar pontos, tá certo? Então eu vou abrir aqui o mapa, vejam que eu tô aqui nesse canto, onde é a fronteira pro mundo azul. E aí vocês tão vendo que tem diversos pontos coloridos pelo mapa, cada ponto desse pode ser conquistado, e deve ser conquistado pra conseguir mais pontuação pro seu time. Veja que o mapa é realmente grande, você pode, por exemplo, se deslocar, depois que você conquista certas bases, tem como você se deslocar através de waypoints, mas se essas bases não estão conquistadas, você não tem como, tem que ir realmente andando. E como vocês tão vendo, cada base pode ser conquistada, toda base que tem esse círculo com um desenho e tá colorido, é a base que pode ser tomada pelo seu time. Então a gente tem aqui forts, a gente tem campos de supply, que é onde dá supply pro teu time pra montar, por exemplo, armas de seed, que eu vou mostrar em outro vídeo. E como vocês tão vendo que cada time conquistou aí um ponto diferente, tem ali um ponto do vermelho, o azul. A maior parte dos pontos foram conquistados pelo time azul, e esse aqui, como vocês tão vendo aí, é o mapa do Green World. Dando esse zoom out, agora eu quero mostrar pra vocês o tamanho que é esse mundo PVP. Veja que no meio aqui eu tenho aquele mapa que eu falei, o Eternal Battlegrounds. Tem aqui agora o mundo do azul, e eu tenho no norte o mundo do time vermelho. Vocês repararam? Então, meio que o time azul dominou quase todos os mapas, tá? Vou abrir esse meio que aspecto geral. Veja que o time azul, que é o time que eu estou, dominou quase tudo. Então, como que isso funciona? Dependendo do servidor que você tá, isso tem uma dica que eu vou dar pra quem for começar depois no Guido World 2. Tente pesquisar qual servidor que você vai querer entrar. Porque se você, infelizmente, entrar num servidor fraco em PVP, você não vai conseguir chegar muito longe num World vs. World, porque teu servidor vai estar sempre sendo dominado pelos outros servidores. Fort Aspenwood é um servidor onde foi muita gente do PVP. Então, eu e um amigo meu, a gente pesquisou antes de entrar, e acabamos escolhendo esse servidor pra ir, e deu certo. A gente tá ganhando bastante coisa. E o que a gente ganha com essas conquistas, são pontos pro servidor. Então, eu vou abrir essa tela aqui. Veja que cada servidor, ali em cima, tem sua pontuação. Veja que a gente tá com 39 mil pontos, os outros times estão com menos da metade da nossa pontuação. E ali no meio, tem esses bônus. Cada conquista de base, de ponto, que você pega no mundo contra mundo, te dá um bônus no mundo PV. Então, o interessante do mundo contra mundo é isso, é que ele é interligado com o mundo PV. Veja também ali que tem o número de pontos que conquistou, a pontuação que você vai ter na próxima contagem, que tá ali em cima, né, tem um relógio. Então, quando acaba aquela contagem, o time é bonificado por um certo número de pontos, que vocês viram ali do lado direito. Então, mais ou menos é assim que funciona. O teu time vai ganhando pontos, vai ficando na frente dos outros times, e vai ganhando mais bônus, mais buffs no PV. Certo? Então, eu teleportei aqui pra uma base, viram que eu usei o waypoint? Teleportei pra uma base, só pra vocês darem uma olhada como é que funciona. Aqui tô dentro de um keep, que é meio que um castelo. Todo keep vai ter um lord, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. É meio que um chefão, entre aspas. O time que for invadir esse castelo tem que, além de derrubar os muros, matar esse lord pra conseguir conquistar esse castelo. É assim que funciona. Não é fácil, tá certo? Eu já digo isso de antemão. Não dá, por exemplo, você querer solar um lord desse. Então, realmente tem que jogar em grupo. Você também vai encontrar altares pra pegar buffs, por exemplo. Você vai encontrar campos de supply, que é onde você, como eu comentei antes, é onde você consegue construir os seed weapons. Tá aí um campo de supply, por exemplo. Isso é sempre preenchido com outro campo que chama de supply camp, onde você conquista aquele campo, aquele campo vai gerar pra vocês uma carreta, e essa carreta depois tem que ser escoltada, senão o outro time pode matar. E essa carreta te traz pontos de supply pra sua base, pra você poder construir seed weapons e tal. Repara ali do lado direito da tela, que eu tô com o supply 10, é o máximo de supply que você consegue carregar. Então, quando você vai construir um equipamento, ou uma arma de seed, você tem que ir lá e pegar supply e ficar indo e voltando até conseguir construir. Outra coisa legal que tem no mundo contra mundo é a distribuição de waypoints. Você pode, por exemplo, clicar pra onde você quer ir no mapa, pra você não ficar perdido. E no minimap, ali do lado direito, aparece uma flechinha te indicando aonde você tem que correr pra chegar naquele ponto que você marcou no mapa. Aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho, uma coisa que eu acabei não podendo comentar no vídeo anterior, que é o fato de quando você tá dentro da água, a tua interface muda. Vocês devem lembrar que eu falei sobre cada arma mudar as tuas skills, certo? Quando você tá na água, você tá usando um tridente. Então, tuas skills mudam também. Vejam ali embaixo. O legal também é que a água, eles desenvolveram um sistema bem interessante, pra não ser aquela coisa chata. E eu gostei bastante da maneira que eles adotaram pra fazer o combate dentro da água. Pelo menos não é uma coisa onde você fica somente mais lento, os mais dias são as mesmas. Não, muda tudo. Tá? E você tem um outro sistema de combate. Agora eu vou me posicionar ali num ponto que eu coloquei no mapa. Tá perto de um supply camp dominado pelo time vermelho. Tô indo até lá. Quero que vocês reparem como que é um pouquinho a questão da batalha. Vejo que tem aquelas espadinhas laranja que indicam que tá realmente tendo um PVP naquela região. Aqueles pontos verdes são os meus aliados, né? As pessoas do meu servidor. E agora eu vou entrar aqui dentro do supply camp, onde já tá rolando a briga. Reparem que os nomes vermelhos são do time vermelho, obviamente, né? E o que aparece, na verdade, são... Por exemplo, cada base tem o guarda. Tão vendo que eu tô atacando o guarda. Só que também tem os jogadores. Os jogadores não têm o nome. Não aparece o nome de jogador na tua tela. Vai sempre aparecer como invader. Se for vermelho, vai ser red invader. Se for verde, vai ser green invader. Ou alguma coisa do tipo. Eles não vão colocar os nomes. Então não tem como você saber contra quem você tá brigando dentro do mundo contra mundo. O que dá pra fazer é você saber contra qual guilda você tá brigando. Porque quando você cria uma guilda no Guild War 2, você consegue colocar uma tagzinha do lado do seu nome. Então você consegue saber contra quem você tá realmente lutando. Aqui, tô apanhando, né? Noob total no jogo. Não sei direito de jogar. Mas consegui escapar aqui com uma das magias. Tô me rilando agora. Vejo que minha barra vai subindo. Uma coisa também interessante que também achei bem dinâmico no PVP. Onde você tem uma segunda chance. Digamos, você foi lá, foi onado no PVP. Você consegue escapar. Você tem uma segunda chance pra voltar pra luta. E também teus aliados conseguem te ressar. Se for o caso, alguém morre e consegue ressar o aliado aqui. Tô tentando usar umas magias de Hill, Aue, tentando ajudar meu time. Repara aí nos nomes como tá escrito o Red Invader. No nome do pé. Não aparece, por exemplo, o nome do player. Mas do lado direito tem ali, entre colchetes, o W ou A, que deve ser, provavelmente, o nome da guilda. O tag da guilda desses caras. Então isso é uma coisa interessante que apesar de você não saber contra qual jogador você tá realmente lutando, você consegue saber qual o nome da guilda. E não é à toa que o nome do jogo é Guild Wars. Eu acho que eles promovem justamente isso, a luta entre guildas, não a luta entre jogadores. O que realmente importa é a guilda em si. Aí vocês viram rapidinho, né, abrindo pra outros parênteses, eu restando um aliado. É daquela forma, parece que lhe iconezinha e o quanto falta. Então vamos continuar lutando, eles tão usando um monte de AOE aqui na gente, esses círculos no chão tão realmente enchendo a gente de AOE. Mas vocês vão ver que no final a gente vai acabar conquistando porque a gente tá em maior número. Os guardas já foram mortos, ainda tem um aqui, mas a maior parte dos guardas já foram mortos. Assim que a gente limpar o último guarda, é só ficar dentro de um círculo de conquista, que eu já digo pra vocês onde tá. E a gente vai acabar conquistando essa base. Só reforçar que é bem interessante esse sistema, o que eu entendi como funciona é que vai sempre rolar uma eliminação entre três servidores. É meio que um ranking. Eu não sei bem se dá pra considerar um ladder, mas é mais ou menos como se fosse um ranking onde você tem três servidores lutando, o servidor que ganha sobe um ranking e pega outros dois servidores que ganharam também naquela semana ou naquele dia. Isso é outra coisa que eu ainda não peguei se o mundo contra mundo vai ter duração de uma semana ou duração de um mês. Eles acho que não divulgaram isso ainda. Provavelmente quem jogou o Guild Wars 1 deve estar mais informado. Eu, infelizmente, não joguei. Não sei ainda qual que vai ser a duração de cada etapa. Mas, basicamente, o ranking é assim. Tem eliminação contra três times. Quem ganha sobe e pega os outros dois servidores que também subiram. parece que o servidor que vai ganhar a última vaga vai ter umas bonificações e vai poder ganhar alguns itens acho que cosméticos, títulos, essas coisas. Então, a gente conquistou. Reparem que tem esse círculo verde no chão. É a área que demonstra onde você tem que ficar para conquistar a base. E assim que você conquista aparece ali do lado direito evento sucedido, né? Agora, essa base aqui é uma base Supply de Supply Camp. Ela te fornece Supply como eu falei agora antes. Então, reparem no mapa que agora a base se tornou azul. Tá ali, né? Tomado nosso. E vocês viram que ali do lado tinha uma caravana vermelha que a gente acabou matando mas aquelas caravanas é as que entregam o Supply. Agora, essa base aqui vai começar a gerar caravanas azuis até a nossa base para encher a base de Supply e a gente poder construir os equipamentos, os seed weapons e tal. Basicamente é isso que eu tinha para mostrar. Foi só uma introdução ao sistema de mundo contra mundo. Assim que eu souber mais eu vou colocar mais informações aqui no canal. Obrigado para quem assistiu até o final. Eu sei que os vídeos estão meio atrasados com relação a outros canais que tem aí no YouTube. Mas eu vou tentar levar do meu jeito e colocar a informação sempre que eu puder. Lembra sempre de deixar um comentário ali, eu leio todos tento responder a maioria. e eu vejo vocês dentro do jogo. Valeu! e eu vejo vocês